E aí pessoal, como é que você está? Aqui graças a Deus estamos bem, louvado seja Deus sempre. Pessoal, quero dividir com vocês aí um vídeo hoje e também até inicialmente falar para vocês que tenho ficado um pouco ausente, mas é porque tem bastante trabalho, a gente tem trabalhado muito aqui, mas graças a Deus e louvado seja Deus por isso, não é isso? Mas eu quero estar sempre fazendo, mostrando conteúdo que possam somar e que possa isso gerar um aprendizado em torno de nós aqui, porque graças a Deus nós vivemos esse canal como sendo um canal onde leva o conhecimento, onde leva a experiência e onde também a gente resgata alguma coisa dos comentários e aplica no nosso trabalho e também desenvolve material relacionado ao que as pessoas têm dúvidas. O pessoal me fala muito sobre capim, olham e veem que graças a Deus aqui na propriedade a gente tem um capim bom, graças a Deus sempre bem zelado, bem cuidado, não quer dizer que não tem algumas pragas, porque não tem jeito, isso é algo que sempre vai ter na sua lavoura de capim. E é um detalhe, o seu capim é uma lavoura, do mesmo jeito que você cuida do milho, que você cuida de qualquer que seja a lavoura, feijão, batata, seja o que for, o capim é a mesma coisa, deve haver um cuidado diferenciado para poder você produzir o máximo possível dele. Então, antes de tudo, quero agradecer a Deus, fizemos aí essa introdução do que vamos falar, mas agradecer a Deus porque o meu foco é esse, esse canal também é relacionado a essa gratidão que eu tenho a Deus, pelo que Ele tem me proporcionado e eu tenho vivido aqui, então independente da religião, tá? Obrigado Senhor, por Tua graça, por Tua misericórdia e a Tua bondade, por todas as manhãs o Senhor ter nos dado a oportunidade de levantarmos e de darmos continuidade ao nosso trabalho, à nossa vida, à nossa família, muito obrigado Senhor. E eu te peço Deus, que abençoe a vida das pessoas que assistem esses vídeos, para que elas possam realizar os sonhos dela, eu sei que é possível Senhor, e eu te agradeço isso em nome de Jesus. Então bora que bora, bora, arranca a tampa menino e manda boi, aproveitando menino, quero dizer para tu, Ei homem, deixa nos comentários aí dúvidas e sugestões, deixa o joinha, que o joinha é muito importante, quanto mais joinha tem no vídeo, mais esse vídeo é levado a outras pessoas que estão buscando um conteúdo voltado para isso que a gente está falando, então o joinha é super importante, compartilha com os amigos e também se inscreve no canal, se você não é inscrito no canal, se inscreve para poder nós chegar nos 100 mil, não tem? Então bora, quero falar para vocês sobre esse capim, sobre alguns capim, como você formar um capim de qualidade na sua propriedade e ter o mínimo de trabalho, porque quanto menos a gente trabalha, quanto menos a gente pula etapas, vamos dizer assim, mais rápido a gente chega no nosso sucesso, esse é o ideal, mais rápido a gente chega no final do jogo, não é isso? Então bora, vou mostrar um capim para vocês aqui, vou virar a câmera aqui, para poder a gente estar mostrando aqui e estar debatendo algumas ideias, ok? Então pessoal, detalhe, qual é esse capim? Aqui é a MG5, que é esse aqui de torceira, está vendo? Esse aqui é a MG5, dá para ver a torceira dele nitidamente, torceira, aí ó, torceira também, todo esse que está mais alto, por cima dessa folha um pouco mais larga, é a MG5, está certo? Qual é o outro capim que tem aqui? Aqui tem a Decumbis, que é essa daqui, ó, da folhinha mais fininha, está vendo? Mais peludinha aqui, ó, e mais fininha a folha, esse capim é muito bom, porém, ele é frágil a cigarrinha. Ah, mas por que que você planta? Porque ele fecha aonde o MG5 não fecha, porque o MG5 é torceira, então ele, entre uma torceira e outra, ele vai estar fechando para poder a terra ficar totalmente lacrada. Há uma outra bolinha aqui que eu quero mostrar para vocês, que é essa daqui, ó, deixa eu mostrar aqui, que aí ela ainda está melhor ainda. Esse daqui é um mendículo, ó, inclusive é uma das primeiras que solta os cachos, ó, está vendo? Esse daqui, ó, é um mendículo, ó, está aí, ó, a folhinha é diferente, o crescimento dele é diferente, ele é um pouco mais lento, está certo? Mais um detalhe, ele não é muito bom para essas partes altas, assim, ó, tipo essa daqui, né, que é uma parte alta. Esse capim é excelente se você plantar ele em partes baixas, úmidas, alagadas, ele é excelente, tá? E ele é alastrante, que é um capim que ele vai enramando, ó, está vendo? Aqui era só um pezinho que tinha, pequenininho, o foco dele era aqui, e, ó, ele vai alastrando, aqui ele está alastrando também, ó, vai soltando tipo rama. Assim como a Decumbis também, a Decumbis, ela também é alastrante, ela vai fechando, ó, ó, o MG5 aí, ó. E, ó, a Decumbis aí no meio, está vendo? A Decumbis é essa daí, ó, está vendo? Então ele tem esse diferencial aí, ó, aonde tem umas manchas, aonde, tipo, a semente não caiu, ou o calango comeu, a rolinha comeu, enfim, porque isso acontece também, devagarinho o capim vai abrindo e vai formando, ó, igual essa bolinha aqui, ó, está vendo? Tem uns pés aqui, outro ali, outro lá, mas devagarinho vai formando. Então vamos aos detalhes aí, vocês estão vendo o capim, né? Esse predominante maior é o MG5 e esse outro que está por baixo, alastrando, olha só como está fechado o solo. Isso daqui fecha a possibilidade das pragas virem, como, por exemplo, a guachumba, o carrapicho, né, que é carrapicho de uveia, e entre as folhas largas, né, ó, vocês veem que há o mínimo, a mínima folha larga aqui, quase que não tem, né? Então, é muito bom você manter a terra fechada, sabe? O capim tem que estar totalmente sobre toda a superfície, porque você vai ter mais folha para o seu gado consumir. Deixa eu virar a câmera aqui para poder a gente ficar se oiando. Então, bora conversando e eu vou ali para uma sombra, porque o sol está muito quente. Por que que eu fiz essa opção de fazer esse vídeo nesse horário? Porque, inclusive, o verde do capim, ele fica mais bonito, né? Porque, para mim, aqui, esse cenário está maravilhoso, né? Então, pessoal, aí um detalhe. Quando você for formar capim, o que você tem que fazer? Primeiro passo, olha só aqui que coisa linda, meu Deus do céu! Olha só, pessoal, olha como está top esse capim aqui. Inclusive, vai ver se eu trago um gado para cá hoje. Vou trazer umas nuvilhas que estão ali no outro pasto e trazer elas para cá, para poder elas consumirem esse capim aqui. Então, bora voltar aí para o assunto. Pessoal, quando vocês forem formar uma área, vocês têm que estudar o tempo do início das águas, né? Ou do início das chuvas. Mas, se vocês iniciarem ele, é meio que no começo das águas ali. Se for já no forte das águas, sem problemas, mas você tem que deixar o tempo necessário para poder esse capim formar bem. Algumas pessoas dizem assim, ah, eu só posso colocar o gado quando esse capim sementear? Não, não necessariamente. Você pode soltar o gado quando ele estiver na altura, na primeira altura de corte. Qual é a primeira altura de corte? Pessoal, o MG5 é um capim excelente, é muito bom. Porém, a gente tem que ter muito cuidado para não deixar ele crescer demais. Aqui ele está no ponto, ele está excelente nessa altura aqui. Qual é a altura, Gilson? 70 centímetros de altura, 70, 80, você joga o gado. Isso, essa folha aqui, ó, tá, ó, essa folha aqui, ó. Então, 80 centímetros, ó, você deu uma esticadinha aqui, ó, ó, aqui, ó, você deu uma esticadinha. Viu a folha? Está ali mais ou menos na cintura? Está excelente, é o tamanho excelente para o corte do gado. Por quê? Porque se você deixar ele crescer demais, às vezes as pessoas falam, ah, eu vou deixar crescer o quanto mais, enfim, melhor, isso e aquilo. Não é muito bom, porque como ele é um capim de torceira e ele tem muito talo, você vai ter problemas. E eu estou te falando isso, eu estou falando isso para vocês, porque eu tive problemas aqui na minha propriedade. Teve uma época aqui, um período, onde eu fiquei com pouco gado aqui e esse capim começou a crescer demais. Então, virou uma talaria da bexiga. Não me livre! Vocês precisam de ver, era pouca folha e muito talo. Então, o gado não aproveitava, dava uma impressão de que tinha muita forrageira e não tinha. Era só talo. E o gado quer é folha. O importante para o gado é folha. E o talo é duro. Então, essa é uma deficiência do MG5. Você tem que ter muito cuidado nesse sentido. Então, 70, 80, 90 centímetros no máximo, você joga o gado, deixa dar uma parada. Não deixa baixar muito também, não. É interessante que quando estiver ali com uns 40, mais ou menos, 30, 40 centímetros no máximo, aí você já tem outro piquete para poder você levar o gado. Isso faz uma diferença tremenda. A consorciação, por que é importante? Como já disse ali atrás, você tendo um capim de torceira, é bom que você tenha um alastrante no meio, porque ele vai vedar a terra e vai impossibilitar a saída de pragas. Porque as sementes das pragas invasoras, elas estão aí embaixo. É só você mexer que ela vai nascer. Tá certo? Aí, agora vamos para um detalhe. Quando você for formar essa área, eu quero aconselhar vocês aqui, inclusive vou virar a câmera para mostrar uma fazenda que tem aqui do lado da minha aqui, só que essa é uma fazenda grande, uma fazenda imensa, a minha pequenininha, em relação a essa que o pessoal está mexendo aqui. Então, eu vou falar algumas coisas, vou falar o que aconteceu comigo aqui e aí também mostrar um exemplo aqui do meu vizinho, o que ele está fazendo. Tá certo? Então, bora para os detalhes. Primeiro passo, o pessoal muitas vezes usa passar uma grade no final das águas. Está chegando ali o final das águas, começando a seca e o cara tem bastante capim disponível, então ele passa uma grade naquela área onde ele vai reformar o pasto e aí vai dar uma mexida no capim, dá uma revirada no capim. Boa parte do capim vai morrer, porque vai chegar o período da seca, ele não vai estar enraizado, aí ele vai morrer e automaticamente ele vai dessecar, ele vai, vamos dizer assim, ele vai se tornar um adubo para a terra. Aí, nesse caso, não precisa você usar veneno, não precisa você usar glifosato, o randap, enfim, que a fórmula dele é glifosato, né? Mas tem que ter muito cuidado nisso, pessoal, porque você não vai aproveitar aquela matéria seca durante o período seco do ano, então você vai ter que reservar aquilo lá por mais tempo. Esse é um passo. O segundo passo, qual é? É no início das águas, deu as primeiras chuvas, o capim está brotando, está começando a sair aquela rebrota dele, você vem com o randap, passa na área geral, na área inteira, espera ali entre 5 e 7 dias, ele já começa a amarelar, aí você entra com a grade, dá uma mão de grade bem dada, o bom mesmo é você cortar em X, assim e depois assim, então corta em X, aquele capim vai morrer praticamente inteiro. Eu estou falando isso para poder ficar um serviço bem feito, ficar um serviço rochedo mesmo, não tem? Daquele jeito. Então você fez isso, duas mãos de grade cortando para um lado e para o outro, aí você vem, espera mais uns dias, ele vai dessecar, lógico que quando a gente tem um pasto para reformar, a gente tem que deixar ele o mais baixo possível, deixar o gado comer muito. Primeiro para você aproveitar aquela matéria seca que você tem e depois para ele não ter muito volume na hora de você matar ele para poder plantar uma nova espécie ali, está certo? Então bora! Mas é necessário fazer dessa forma? Esse é o jeito correto, essa é a forma de você sair na frente com o seu capim e ter um capim de qualidade. Aí beleza, quando for depois de uns 20 dias que tiver já dado umas duas chuvas em cima e tal, e aquele capim já estiver apodrecendo e a terra já estiver aqui mais ou menos consumindo ele, você vem novamente com a grade, passa a grade novamente, não é necessário dar duas mãos de grade, só precisa uma bem passada e aí depois você vem com a semente, joga a semente, regula direitinho o regulador. Eu joguei aqui muito na minha propriedade semente de mão, só que aí você gasta um pouco mais, porque a mão, jogando na mão, você vai jogar uma quantidade maior do que é o que é necessário. Quantas sementes por metro quadrado? Vamos detalhar cada ponto que é muito importante. Entre 20 e 30 sementes por metro quadrado e de preferência que sejam as duas misturadas, a Decumbis e a MG5. Ah, mas e a Mombassa? Não é bom colocar a Mombassa? Pessoal, eu não gosto de Mombassa. A Mombassa é um capim muito bom, mas para você ter vários piquetinhos, para poder você ter um trabalho em cima desse capim, que é muito complicado de você ter dois capins como a MG5 e a Mombassa, que são de torceira. Porque o gado vai comer só a Mombassa, vai acabar com a Mombassa e aí depois fica só uma. Então é importante você definir o que você quer no seu projeto. Então bora lá, veio lá, jogou a semente. O que você faz? As fazendas grandes, eles têm chamado a niveladora. O pessoal passa a niveladora só arranhando a terra, que é para poder cobrir a semente. A semente não pode ser enterrada muito. Ela tem que ficar no mínimo dois centímetros, no máximo, no máximo, em alguns pontos, ficar ali três centímetros embaixo do chão. Porque senão vai vir uma chuva, vai vir uma chuva forte, vai enterrar demais aquela semente e aí ela não vai nascer e você vai ter prejuízo, tá certo? Isso é em cima de conhecimento técnico e também na prática aqui, no dia a dia, o que a gente faz. Ah tá, Gilson. Mas e se eu não tiver uma grade niveladora ou o cara que estiver trabalhando para mim não tiver essa grade niveladora, enfim. O que eu faço? Olha pessoal, aqui nas fazendas o pessoal usa de tudo. Você pode pegar na própria grade ou no próprio sameador, bota o sameador ali e atrás você amarra um pau, amarra uma galha de pau. Que a semente vá sendo jogada e aquela galha de pau venha mexendo a terra, mexendo a capa da terra para poder a semente não ficar exposta em cima da terra. E estou falando isso também com experiência aqui dentro. Porque quando eu joguei em um pasto que eu formei aqui só em cima da terra, demorou uns dias para chover e aí veio calango, veio a rolinha, mesmo sendo semente incrustada, tá? Ficaram algumas bolinhas pequenas onde a semente foi consumida. Eu ia lá, olhava e via aquele grafitezinho da semente quebrado. Só o grafitezinho ali. Então, ou seja, tinha algum bicho que estava comendo. E aí você tem que ter cuidado mesmo, é na semente em palha, tá? Essa é que você tem que ter cuidado mesmo porque ela já está automaticamente exposta para os bichos comerem. Como a rolinha e o calango, como eu já falei. Um detalhe também, quando vocês forem usar uma semente de capim, procurem uma semente de qualidade. Isso é muito importante. Às vezes você vai pelo preço, chega ali, aí o cara fala, olha, a minha é, um exemplo, é R$50. Aí você chega no outro, a minha é R$70. Aí você vai para o VC, VC R$50, VC R$60, VC R$80. Enfim, isso é o grau de pureza da semente. Quanto mais pura a semente, pessoal, melhor vai ser o resultado que você vai obter. Então, pessoal, a semente é o menor investimento que você faz em uma reforma de pasto. Porque você vai passar veneno, você vai pagar uma grade para cortar a sua terra, você vai ter a mão de obra disso, a mão de obra daquilo. Você tem que passar veneno depois nas pragas que vão vir junto com aquele capim. Então, a semente, se você botar na ponta do lápis, é o menor, aliás, é o valor menor de todos os outros que você vai estar investindo. Então, não tenha dó de capim, não tenha dó de semente. Jogue semente de qualidade. E a quantidade, eu já disse, não é necessário você jogar mais do que isso. Então, é bom jogar na máquina, porque a quantidade sai mais ou menos uniforme. E na mão, tem lugares que vai pegar 50 sementes por metro quadrado, até mais, dependendo a área que for. Então, tem todos esses detalhes. Pessoal, há vários tipos de capim, há vários tipos de forrageira, e que é muito importante a gente estar tratando isso. Eu tenho aqui, hoje, nas minhas reformas de pasto, a base que eu tenho aqui na minha propriedade é o brequearão antigo. Mas aqui em Rondônia, está dando uma morte súbita, que é uns fungos, umas manchas, onde o brequearão está morrendo. E aí, se você plantar novamente o brequearão, ele até nasce, cresce um pouquinho, e depois aquele fungo mata ele novamente. Então, você tem que jogar uma semente nova, uma outra espécie de capim, tá certo? Aí, eu estou optando aqui pelo MG5 como a base e a Decumbis como sendo a alastrante, a que vai fechar a terra. Então, eu vou mostrar mais um pouquinho aqui em algumas imagens. Eu espero que vocês tenham gostado desses detalhes aí. E vou mostrar ali também a fazenda. O pessoal ali da fazenda, eles fizeram no sistema somente da grade. Só que eles tiveram um problema, porque começou a chover e o capim começou a brotar, a raiz do capim vai estar na terra, e cai chuva e a semente enraiza, e cai chuva e a semente enraiza. Eles passaram grade ali 5, 6 vezes e não obtiveram resultado. Agora que eles passaram novamente, aliás, agora que eles passaram o veneno, passaram o handap, eu vi essa semana, eles passaram o veneno novamente, com o jatão, para poder matar o capim. E aí, eu vou mostrar para vocês ali, mostrar um pouco aqui, tá? Então, pessoal, quanto mais vocês buscarem conhecimento, mais resultado nós vamos ter. Essa é a realidade. Quero também compartilhar com vocês que querem aprender a criar gado, que querem melhorar aquilo que você já faz. Eu vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo e também em um comentário fixado. Aprenda a criar gado.quebook.vip Acessa, vai ter uma equipe preparada, pronta, para mostrar para vocês vários detalhes que farão grande diferença em você que quer iniciar uma criação de gado ou a você que já está criando gado e quer aprimorar, quer melhorar aquilo que você já faz, tá certo? Então, olha, clica, você não vai se arrepender, você vai melhorar, você vai crescer e você vai obter excelentes resultados. Então, vem aprender a criar gado com nós. Bora que bora, bora, arranca a tampa, menino! E manda boi! Agora, vamos olhar, que ali está uma terra aberta, coisa mais linda, viu? Olha lá, pessoal, a área da fazenda é aquela que está preta lá, ó. Eu acredito que dá para ver aí, né? Ó, está vendo? Tudo aberto lá. Ali o pessoal passou veneno, já está começando a amarelar. Eles passaram grade ali, pessoal, umas cinco, seis vezes. Olha lá se não passaram mais, porque eu vou trabalhar em outra propriedade e não observo toda hora, né? Mas sempre que eu estou aqui, eu vejo o estratular trabalhando e grade para lá e grade para cá. Só que a grade passa, corta, o capim só vira, ele volta a ficar verde novamente. Então, é por isso que é importante você fazer na hora certa e, se a sua propriedade for pequena, é você fazer no início das águas do jeito que eu estou falando para vocês. Passa o veneno, depois passa a grade e aí depois semente. Então, isso é a gente pular etapas. Fazendo o certo, a gente só faz uma vez. Já dizia o meu avô. Já dizia não, já diz o meu avô. E a sfera está aí, viu? E ele diz, meu filho, quando a gente faz o serviço bem feito, a gente só faz uma vez. Então, evite fazer gambiarra, viu? Evite fazer recurso técnico, a não ser quando não tem jeito. Aí sim, a gente tem que usar de alguns recursos técnicos, né? Mas aí está a área, pessoal. Eu espero que essas informações possam contribuir para o que vocês fazem aí. Olha só, olha o MG5 aí, predominantezão, forte. E olha o decumbis aqui no meio, olha. Aí o decumbis, esse da folhinha mais fina. Olha, está vendo? Mas vedado, olha. Mas mesmo vedado, olha lá. Está vendo que tem algumas pragas ainda que saem? Isso daqui é os morcegos que trazem. Mas graças a Deus é um capim que está muito bonito. Então, eu desejo sucesso para a sua atividade. Eu quero muito que você obtenha excelentes resultados. Graças a Deus nós estamos aqui obtendo esses resultados e mostrando para vocês aí no dia a dia as possibilidades. Então, se você sonha, acredite, batalhe, trabalhe, dê o melhor de vocês, que vocês vão conseguir êxito naquilo que vocês fazem. Eu havia falado que o brequearão está morrendo. Aqui teve uma manchinha que não pegou veneno quando eu estava passando veneno. Teve uma manchinha que não pegou. Olha aí o brequearão morrendo. Está vendo? Olha ele amarelando aí. Uma bolinha de nada que ficou. Mas dá para ver que ele está morrendo. Só que o outro vai invadir e vai tomar de conta. Está vendo? Que o MG5 vem vindo e tal. E também a Decumbis vai formando. Então, é isso. Daquele jeito. Obrigado, Senhor. A tua graça me basta. Oh, Deus de Israel. Oh, capimé. Bonito de verdade. Agora vamos jogar boiada aqui, menino. É para poder o gado engordar. Rio. Então, pessoal. Agora quero mandar um abraço aí para alguns amigos aí que estão sempre interagindo com a gente. E se você quiser também que eu mande um abraço para você. Deixa aí seu nome e o estado, a cidade de onde você está falando. Que a gente vai estar aí pegando em cada vídeo aí uns 10 nomes, 15 nomes mais ou menos para poder não ficar muito longo, né? Mas quero mandar um abraço aí para a Manel lá em Barra do Cordo de Maranhão. Para o Hélito no sítio de Tirana, lá em Aurora, no Ceará. Oh, Aurora Heaven, né? Lá de nós, viu? Abimar em Buritis, aqui em Rondônia. O Hélito em Belfort Rocha, Rio de Janeiro. Renato em Brez Santo, no Ceará. Juraci em BH, Minas Gerais. Laécio em Matheus Leme, Minas Gerais. Antônio José em Feira de Santana, Minha Bahia. Wilson em Campina Verde, Minas Gerais. Antônio Silva no Ceará. Ney lá no Goiás. Já que falamos em Wilson, quero mandar um abraço para o meu tio Wilson. meu tio Trajano, enfim, todos os meus familiares. Meu avô Antônio Bernardino de Oliveira. Também mandar um abraço forte aqui para o meu amigo Hilton. Quero mandar um abraço também, menino. Lá para o pessoal da Fazenda Nova, lá em Cuncas, no Ceará, não tem? Então é isso, papai. Tamo junto toda hora do mundo. Sempre querendo somar e acrescentar um na vida do outro. Bora derramar? Obrigado, meu Deus! Valeu!